O que é o Miguel Salos Lopes? Temos connosco hoje Miguel Salos Lopes, diretor de fotografia. Começou a sua carreira mais ou menos em 1989, quando começou como assistente de imagem e depois tornou-se diretor de fotografia em 1998. O Miguel, que trabalhou comigo quando ele começou a sua carreira, lembro-me perfeitamente dele quando ele apareceu como segundo assistente de imagem, eu era primeiro, ele apareceu e achei logo que o Miguel seria um futuro diretor de fotografia porque tinha uma grande energia, uma grande vontade de aprender, uma grande vontade de trabalhar e fizemos alguns trabalhos juntos, não foi Miguel? Foi esse o teu início de carreira? Uma das publicidades, sim. E fizemos uma série delas, não é? Algumas sim, eu como segundo assistente ainda, segundo assistente de imagem. Eu lembro-me depois, cada um de nós foi fazendo o seu percurso e o teu, como é que foi depois de seres assistente? Como é que chegaste então à direcção de fotografia? Quer dizer, eu trabalhei muito tempo como segundo assistente de câmara, pouco tempo como primeiro, trabalhei como primeiro assistente de câmara principalmente em publicidades e comecei na publicidade a fazer alguns filmes mais pequenos, de baixo orçamento, que foi onde comecei a fazer direcção de fotografia. A partir daí passei para a área onde me sinto mais à vontade, que é a ficção, cinema, e alguns documentários e tentei sempre, durante o meu trabalho como diretor de fotografia, saltar o máximo possível entre todos os géneros. É uma coisa um bocado complicada em Portugal porque os mercados todos eles são muito pequenos e as pessoas esquecem-se facilmente de quando faltamos a um ou outro trabalho, mas de certa maneira é o que me parece mais interessante e a maneira melhor para evoluir dentro da profissão. E daqueles pequenos filmes que fizeste no início da carreira das curtas-metragens, há algum que te marcasse mais? De curtas? Eu não fiz assim tantas curtas no início, quer dizer... Eu lembro-me, por exemplo, do Glamour e lembro-me da Mão Morta, da Rapariga da Mão Morta, do Alberto Seixas Santos. Mas, por exemplo, tudo isso são trabalhos de realizadores já com bastante experiência no cinema português. Nunca existiu, pelo menos eu nunca apanhei esse tipo de trabalhos de curtas-metragens com pessoas a começar, com baixos orçamentos, sempre foram coisas bastante, não quero dizer profissionais, mas bastante maduras em termos de conceito e de organização, portanto. Mas achas que isso, do ponto de vista do teu início, não teria sido uma vantagem teres trabalhado com realizadores com experiência em vez de estar a trabalhar com realizadores sem experiência. Sim, talvez. Mas não vejo nessas curtas-metragens uma oportunidade para, pelo menos nessas, não vi para conseguir experimentar. E se consegui fazê-lo mais nas longas que fiz, do que propriamente em curtas-metragens. Foi tanto ver mais as longas que tiveste mais desafios. E de todas elas, qual dos filmes, das longas, tiveste, pelo menos aquela que mais impôs uma exigência maior? Sim, acho que todas as longas que eu fiz, aquela que sinto que seja mais conseguido, posso estar enganado, mas é o que eu sinto que seja mais conseguido, o meu trabalho é o Good Night, Irene, do Paulo Marino Blanco, que foi também, é um trabalho com um realizador que tinha uma noção muito concreta do que queria, é uma pessoa que vinha da imagem, que sabia muito bem o tipo de imagem que queria para o filme, e onde tivemos um trabalho de preparação muito... não foi muito longo, mas foi muito forte, foi muito trabalhado. Não tivemos problemas nenhum sem ver referências que podiam estar completamente ao lado. fizemos inúmeros testes de câmara, testes de revelação, testes com películas, quer dizer, chegámos a ter uma vez de repente ver 70 versões diferentes de revelações e de exposições e de tipos de película, que era uma coisa completamente absurda. Chegávamos ao último, já não sabia qual era o primeiro, mas a partir desse trabalho de preparação nasceu um conceito e uma ideia para a imagem do filme que acho que funcionou até ao fim e que foi bem trabalhado durante a rodagem. O que não quer dizer, e isso também foi muito interessante do ponto de vista do trabalho, não quer dizer que nos fechasse completamente durante a rodagem, em termos criativos. devo dizer que nós tínhamos muitas teorias, isto não passava por referências que servissem de limitação, mas de um conceito de linguagem, uma utilização das objetivas, se utilizávamos objetivas mais fechadas, mais abertas, em que situações, o que ganhávamos em relação à representação, o que é que vemos melhor ou pior nas personagens, onde é que isso ajudava, de uma maneira mais ao trabalho narrativo e dramático dos atores do que propriamente uma estética ou um estilo fotográfico que servisse o filme. E tem piada porque, apesar de semanas e semanas de preparação, testes e conceitos e ideias muito bem definidas, muitas delas saltaram no primeiro dia de rodagem. Na verdade, algumas delas saltaram na primeira cena que fizemos. e apesar desse trabalho e do conceito que estava supostamente fechado, esperávamos nós fechado, nunca senti que existisse uma prisão em relação a isso, nunca estivemos limitados. Sempre que... Agora, essa preparação ajudou-nos, e isso eu tenho a certeza, a seguir algumas direções novas que nos apareciam durante a rodagem. Se não tivéssemos essa preparação anterior, se calhar teríamos muitas dúvidas e não a teríamos feito. Mas essa preparação ajudou não a fechar completamente a estética fotográfica do filme, mas a torná-lo mais livre, digamos. Ótimo. Esse tempo de preparação que tiveste com o realizador é uma das componentes principais do trabalho do diretor de fotografia para a execução de um bom trabalho, não é? Confirmas? É, para mim, é uma das fases mais importantes do filme, quer dizer, é a altura onde todos os problemas devem ser levantados, onde todos os conceitos devem ser postos em dúvida, acho que há altura para que isso aconteça. Por vezes é complicado para um realizador que vem com um guião, que trabalha por vezes há anos, que tem uma visão muito pessoal, uma visão muito emotiva, que alguém chegue e ponha em dúvida ou em questão qualquer conceito. Às vezes é difícil de aceitar isso. Agora, acho que a pré-produção é a altura certa para isso acontecer, para que eu consiga chegar à rodagem e que nada impeça, nada se ponha no caminho da visão do realizador. E também desenvolve, de certa maneira, a relação entre um e o outro. Portanto, ficam-se a conhecer melhor nessa pré-produção, nesses testes. E todos esses testes, e apesar de terem depois abandonado talvez alguns princípios que tinham arrancado, o filme acabou por ficar com uma textura, com uma beleza, que eram as noites, e tudo teve uma beleza muito marcada. Isso foi feito em película. Achas que hoje, com o digital, chegavas ao mesmo resultado? Acho que podia chegar a um resultado tão conseguido como esse. Não vejo que o filme tenha sido feito em película ou não. Não é isso que influencia o resultado final e a força que a fotografia tenha no filme. Podemos discutir questões estéticas, ou detalhes, ou nuances, ou técnicas de lá chegar, ou métodos de trabalho. Agora, o conceito fotográfico de um filme, a partir de um trabalho de um guião e a partir das ideias de um realizador, não fica limitado, mais ou menos, por o filme ser feito em digital a ser feito em película. Eu não quero acreditar nisso e não acredito nisso. É um detalhe e é um pormenor importante, mas é um pormenor tão importante como, por exemplo, se falarmos em semanas de rodagem, em acesso a decores melhores ou piores, uma série de, se temos azar ou não com o tempo. Há uma série de elementos que vão criar o filme no fim. O digital e o analógico também, mas nenhuma câmera, para mim, ou nenhuma película, não fazem filmes. Os filmes não são feitos por uma câmera, são feitos por pessoas. E é uma ferramenta como outra qualquer, sinceramente. Então, quero dizer, a tua mudança para ti, do analógico para o digital, não fez nenhuma diferença substancial. No teu ponto de vista estético ou no teu método de trabalho, nada disso mudou? É assim, eu tecnicamente tentei que nada tivesse mudado. Eu sei que no final o resultado será outro. Agora, o que me faz confusão é que o Direto da Fotografia tem por obrigação de dominar as ferramentas que está a usar. E não o contrário, não são as ferramentas que dominam o Direto da Fotografia. Portanto, se o Direto da Fotografia tiver um conceito e uma visão para a fotografia do filme, tem que saber chegar lá com os meios que tem. Esta discussão que temos hoje em dia de a limitação do digital que nos obriga a seguir numa certa direção e que nos retira a visão, já havia essa muleta nos Diretores da Fotografia desde há 100 anos. Sempre usaram. Sempre houve uma discussão qualquer. Sempre houve uma evolução técnica que não nos permitia. antes as pessoas discutiam, os Diretores da Fotografia discutiam que não me deixam filmar em Kodak, só me deixam filmar em Fuji. Na verdade, como se houvesse uma película que fosse má. Era tudo bom. Ou porque a câmera X em vez da câmera Y. no Solano. Quer dizer, essas discussões sempre existiram. Agora, o que sempre faz falta, acho eu, e isso é o mais importante do trabalho de Direto da Fotografia, é a criação de um conceito fotográfico para o filme e ajudar a criação, atenção, ou a criação e não só a criação, mas saber interpretar a ideia do realizador para o filme e ajudá-lo a chegar ao objetivo que quer. Sinceramente, que ferramentas usa ou não, não sei, eu próprio não consigo hoje em dia, em muitos filmes que vejo, eu não consigo identificar que ferramentas foram usadas, que objetivas foram usadas, que câmeras foram usadas. Há vezes em que eu próprio não consigo identificar se foi feito em película ou se foi feito em digital. E, sinceramente, eu não quero estar nessa situação, não quero fazer isso. Sim, estamos de acordo que a preparação é, de facto, um momento crucial para o bom desenvolvimento do Direto da Fotografia. É óbvio que a produção também poderá vir a ajudar com os decores, etc., com o número de dias de rodagem e com a visão do realizador, mas é fundamental uma visão mais de imagem por parte do realizador para o DF também poder desenvolver o seu trabalho. É isso verdade ou nem por isso? Que o realizador tenha um grande... Sim, sim, tenha que ter um ponto de vista também visual. Não, não tem que ter. Isso... Um Direto da Fotografia tem que se adaptar ou tem que saber ajudar todos os tipos de realizador, mas um realizador não tem que se adaptar a diretores de fotografia. Quer dizer, isto... Não quero que isto pareça redutor do trabalho do Direto da Fotografia. Não quero que isto pareça redutor. Quer dizer, um Direto da Fotografia não tem mais liberdade, eu não sinto que tem mais liberdade com um realizador que não tem ou não tem interesse ou não tem capacidade ou prefere não ir por esse caminho da parte mais técnica e da imagem do que com um realizador que tenha um conceito muito bem definido e sabe muito bem o que quero em termos de imagem e que pede uma coisa específica. Eu não tenho que me sentir com mais ou menos liberdade para fazer o meu trabalho com um ou com outro realizador. Existem várias matizes em todo o grupo de pessoas que fazem filmes no planeta inteiro. Eu não tenho que fazer... Eu preciso de ter... Para mim é assim, a imagem de um filme é como uma personagem do filme. Um ator que encarna uma personagem precisa da direcção do realizador todos os dias. Às vezes faz confusão, parece que se o realizador for a primeira semana não precisa de lá ir o resto, já toda a gente sabe como é que se faz. Não, o realizador tem que lá estar a indicar e a... Às vezes não é indicar, é ajudar-nos a manter a coerência do trabalho. Os filmes fazem-se em dois ou três meses, ou cada vez menos, em poucas semanas. No entanto, quando são montados são vistos de história mãe a duas horas. E tudo o que aparece ali... Temos que estar a falar de uma história que se passou em duas horas, como podemos passar a ver um filme que se passa durante dois séculos. No entanto, tem que existir uma coerência do princípio ao fim. O filme só serve depois de montado, só está acabado depois de montado. E essa coerência tem que existir do princípio ao fim. Isso, para mim, por exemplo, é o mais difícil de manter numa rodagem, que é criar o estilo, o estilo, a ideia, o conceito, o que se quiser chamar, e mantê-lo durante os meses de rodagem sem perder. Há pessoas que podem ter uma capacidade maior ou menor de manter essa estrutura desse conceito. Há pessoas que precisam de ajuda. A única pessoa que está lá que pode me ajudar tem que ser o realizador. Tem que ser o realizador que me diz, que me mantém, tal como diz a um ator que continua a manter a personagem e não a mudá-la a meio, porque decidiu que já não gosta de um certo detalhe. Eu tenho que manter a mesma imagem durante o filme todo. E, como qualquer trabalho criativo, vivemos todos os dias com dúvidas não só daquilo que fazemos, como daquilo que, normalmente, tudo o que fizemos para trás, do início do trabalho até aí. Isso é o mais complicado. Para isso eu preciso de um realizador. Não preciso de um realizador técnico. Preciso de um realizador que saiba a ideia que tem para o filme, para o próprio filme dele. E é isso que ele tem que transmitir e que ajudar a manter. Não preciso de um realizador que seja técnico e que me saiba dizer exatamente que objetivo é que eu tenho que usar, ou de que lado é que vem a luz, ou que câmera, ou que diafragma é que eu vou usar. Não preciso disso. Se isso servir como linguagem para comunicarmos, melhor. É mais fácil. Senão, eu tenho que tentar explicar e tenho que ajudar o realizador a chegar ao conceito que ele próprio tem do filme, à ideia que ele tem do filme, de uma maneira em que eu acredito, por exemplo, tecnicamente, o mais transparente possível. A parte técnica acho que não deve ser um peso, não deve ser um problema, quer para o realizador, para os atores, quer para o resto da equipa. O que às vezes se torna um bocado complicado, porque o cinema, e principalmente a parte da imagem no cinema, tem uma componente tecnológica muito grande, e isso é a maneira que o director de fotografia tem que ter para ajudar o realizador. O que eu preciso é de um realizador com visão para o filme que está a fazer. Não precisa de um realizador mais ou menos técnico, mais ou menos virado para a fotografia, mais ou menos virado... Cada realizador tem uma maneira de trabalhar diferente. Exatamente. E já estamos na parte da rodagem. E no domínio da composição, o domínio da colocação da câmara, a composição, movimentos de câmara, etc, etc, a mesma filosofia é igual. Há realizadores que definem precisamente bem o que é que querem, sabem o que é que querem, sabem para onde vão, mas há outros não tanto. Tens algum método especial, ou gostas de utilizar alguma estética especial, quer do movimento ou da composição? Respeitas as regras, tentas quebrá-las? Depende de cada filme, é verdade, mas qual deles te sentes melhor? É importante para um director de fotografia dominar ao máximo a linguagem. linguagem cinematográfica. Mais do que... Isto não passa só por saber montar uma câmara e saber usar tecnicamente equipamento caríssimo. É importante dominar a linguagem, porque o realizador quer filmar de uma certa maneira, mas é a câmara que filma. Não se pode carregar num botão. E eu, por exemplo, gosto muito de operar a câmara e tento sempre operar a câmara. É preciso dominar muito bem para saber quando é que se rompem as regras. Não pode ser uma coisa aleatória. Nós temos que saber ter um conceito de montagem, por exemplo. É muito importante para um director de fotografia ter um conceito de montagem, quer dizer, uma cena. Eu posso estar a fazer um plano que está lindíssimo, mas aquele plano só vai funcionar montado com outros. não me serve para nada, nem serve o filme, gastar todo o tempo ou todas as energias num plano que eu sei que não vai ser montado todo. Vai ser montado um pescar de olhos. Vai ser montado no fim, no início, não interessa. É preciso dominar muitíssimo bem essa linguagem para poder depois ter ginástica, para se conseguir ter uma ginástica durante a rodagem para apanhar tudo o que vem de novo, tudo o que nos aparece de novo. Não se perderam oportunidades, mas também não ficarmos fechados completamente numa cartilha que nos obriga a seguir certos princípios que não se mudam. É preciso ter essa liberdade. Mas só se tem essa liberdade, essa capacidade, se dominarmos muitíssimo bem antes, quer a técnica, quer a linguagem. Isso é uma maneira de ajudar um realizador. Da mesma maneira que há realizadores muito técnicos em relação à imagem, há realizadores muito técnicos em relação à montagem, por exemplo. ou há realizadores que se baseiam mais no seu trabalho no argumento, ou há realizadores que se baseiam mais no seu trabalho no trabalho com os atores. No final, o resultado final do filme é uma mistura de tudo isso, do que todos nós levamos ao filme. E agora chegamos à pós-produção. Sim. Hoje, como sabes, e temos acompanhado esta problemática da pós-produção, que muitas vezes não temos controle sobre a imagem final. Não é o caso em ficção. aí não me parece que se coloque esse problema, mas quer no documentário, quer na publicidade, temos já uma dificuldade de acesso à correção de cor final. Não é o caso em ficção, que é aquilo que temos falado, mas no teu caso em particular, tens sempre dominado e controlado a imagem na pós-produção, tens feito a correção de cor. Como é que tens feito isso? Quando me deixam, sim. Eu acompanho sempre. Isso é uma boa resposta. Explica então essa. Essa do quando me deixam. Eu tenho acompanhado a maior parte dos trabalhos que fiz. Sempre acompanhei a pós-produção ao máximo. Estás de falar em todos os trabalhos, não é? Não só em particular, é em ficção. Porque a ficção normalmente não me parece esse problema se colocar. Não. Assim, na verdade, em ficção acho que é um bocado igual para todos os géneros. Criou-se aqui há algum tempo, Antigamente, quando se filmava em película, estava sempre implícito que havia um trabalho de pós-produção. Porquê? Porque fisicamente não se podia usar um negativo de câmera. Essa impossibilidade de se usar um negativo de câmera criava uma segurança ao diretor de fotografia de que ele seria chamado a acompanhar esse trabalho. Era um trabalho muito técnico, muito específico, feito num laboratório em que nem toda a gente percebia muito bem o que é que acontecia e que o diretor de fotografia estava obrigado. Não havia outra maneira. Ele teria que o acompanhar. Nunca se pôs a essa questão. A seguir houve uma fase no digital, na imagem, onde as ferramentas de vídeo que eram usadas, eram muito usadas primeiro, vinham com os princípios de televisão, onde a imagem estava acabada na gravação, com o controle de imagem. Portanto, havia uma série de produtores ou de realizadores, ou mesmo de pessoas de imagem, que vinham de diretor de fotografia, que vinham da televisão, que nunca viram a necessidade do trabalho da correção de cor posterior. Houve ali uma fase que achava-se que não era preciso, ou o montador podia fazer, ou aquilo já nos parece bem, portanto, está feito. Hoje em dia, quando começámos a usar câmaras digitais que gravam em RAW e que têm uma latitude maior, voltámos outra vez a ter o problema que tínhamos antes com a película, em que o master de câmara geralmente não serve para final. Tem que ser tratado. Está feito para isso. É para isso que cria-se uma base que se terá de trabalhar numa pós-produção. E, de repente, agora temos o maravilhoso mundo da correção de cor, em que é impossível fazer qualquer coisa sem correção de cor. Os diretores de fotografia estão a tentar acompanhar, mais uns que outros, acompanhar as técnicas da correção de cor. Se não acompanhar as técnicas da correção de cor, vão perder o comboio. Alguém vai fazer a correção de cor, se não forem eles a fazer... E perdem totalmente a autoria... Não, não perdem. Não acho que percam a autoria. Mas, pelo menos, o controle ou o domínio... Assim, perdem o controle de uma grande parte, de uma parte muito importante do seu trabalho. Mas não perdem a autoria. Isso depende muito de todo tipo de trabalho. Quer dizer, tem-se discutido muito hoje em dia o trabalho do diretor de fotografia em filmes com muitos efeitos especiais. Tem-se falado disso. Já, a fotografia virtual. Desde o Gravidade, qual é o trabalho do diretor de fotografia, qual é que não é o trabalho do diretor de fotografia. Eu próprio ainda não percebi muito bem qual é. Ainda não sei muito bem de que lado estou. O que é que implica ou o que é que não implica a autoria do diretor de fotografia? Quando é que ele a perde? O diretor de fotografia não controla tudo. Portanto, mas daí até perder a autoria vai um grande caminho, acho eu. Existem uma série de... Estás mais ou menos... Estás a falar destes dois últimos filmes que ganharam... Destes cinco últimos filmes. Destes cinco últimos, por exemplo. Todos eles. Todos eles tiveram a cinematografia virtual. Até que ponto é o envolvimento do diretor de fotografia? Por exemplo, é a mesma coisa que dizer se um realizador... A composição da imagem faz parte da fotografia. Como é que um plano é enquadrado? Como é que um plano é equilibrado? Como é que um ator é seguido? Como é que durante um plano de sequência se passa de um plano de um tamanho para o outro, onde a montagem é feita na câmera? Toda essa dinâmica faz parte da fotografia do filme. Se existir um operador de câmera, o diretor de fotografia não perde a autoria da imagem, da fotografia. Se existir um filme com 15 câmaras, com 15 operadores de câmera, ele não perde a autoria do filme. Portanto, isto é mais um elemento a que nós não estamos habituados. Porquê? Voltamos ao início da conversa. O importante para o diretor de fotografia é a criação do conceito da imagem para o filme. Se for ele a fazê-lo, seja como for, seja qual for a técnica e os processos e o que for, a autoria é dele. O que o diretor de fotografia cria é um conceito e uma ideia para um filme. Não é apenas um técnico que... Exato. Pronto, Miguel, para terminarmos, como profissional, que conselhos darias ou que conselho darias, ou o que é que tu dirias a estes novos aspirantes ADFs que existem, que há tantos que ambicionam ser um dia também diretor de fotografia como tu? Acho que o mais importante é dominar realmente toda a parte técnica, mas não só, também a parte de linguagem do cinema. Porque, independentemente das técnicas que se usam daqui a 10 ou 20 ou 30 ou 50 anos, a linguagem é a mesma. Agora andamos com grandes dúvidas sobre o que é digital e o que é analógico. Um grande plano é um grande plano na mesma. Isso não mudou e não mudou há 100 anos, desde que o criaram. Portanto, essa linguagem vai continuar. Isso é o que tem que dominar muito bem tecnicamente, dominar muito bem a linguagem para depois, quando fizeram o filme, poderem esquecer tudo e trabalharem de uma maneira mais livre. Então, muito obrigado, Miguel, por teres acedido a este tempo connosco. E terminamos assim, mais uma vez agradecendo ao Miguel Salles Lopes por esta excelente e magnífica conversa que teve connosco. e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.